Música Mata ele caralho Mata ele caralho Pinto desse caralho Pou, 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 pou 3, 2, 1 Tempo Eu não tava na cozinha Na vanha confeiteira Só que não tava sozinha Amigo, desculpa Eu te furo com a faca Já que você corre Você quer uma bisnaguinha Já que você tá falando demais Eu te entrego ao coveiro Meu avô é confeiteiro Ela foi fazer a massa E eu já tava com o bolo inteiro E você tomou muito demais Porque meu parceiro Você não é essa gás Hoje eu te ensino Como é sub o gás Já que na minha frente Você não fala mais Eu tenho mais um verso Oh, sério que precisa Mano, hoje nesse solo Você não pisa Porque o solo é infete Diferente dessa mente Mano, pra essa mente Você não organiza É que a rima é igual o bolo E o flow é tipo um confete Mas por isso é um apavoro E pelo visto você tem mais confete Do que bolo E tudo que adianta Se é só flow O que adianta Se não é meu bro É nessa que você desandou Por onde você andou Desculpa, mas essa você tropeçou Não é que eu faço rima E por isso, mano Não se adianta Pega a empora Não, você é o tempero Deu um soco na tempora Só que aí entendeu Que eu faço verso de improvisação MC de têmpora Perdi o tempo Por isso tomo um soco na visão Mas o tempo do beat Quem perdeu Pra você Tá fodido Amigo Você falou tanto de mim Mas não olhou pro seu umbigo Então Eu acho que não Se eu falo de confete Que é flow Então é colorida Hoje eu te derro Com confete colorido O que é pra tua surra Ela é bem mais divertida Se eu olhar pro meu umbigo Mano Você não entendeu Que essa rima já é inverna Se eu olhar pra sujeira Que é externa Eu não foco na minha limpeza interna E daí Fato free Agora eu entendi Você não entendeu Mas você treme MC que fecha com PM MC na track Perdi o tempo Quem fechou com PM Não Quem fechou com BPM Foi você E só os dois MC É você Ou seja Dois MC Duas formas diferentes De servir na batalha Sem fuder Tá vendo Como você passa mal Amigo Me desculpa Que eu mato no instrumental É que você falou De limpar o sistema por dentro O chamo é o que tá limpando Todo o teu sistema operacional O que adianta você ter Um sistema operacional Se queimou seu HD E aí Como é que você vai se comprometer Se não fez o backup do R.A.P Eu entendi Por isso mesmo que Eu tô a vent Eu tô pronto pro combate Você é o sistema Da Biomatei Queimei o setup Aê família Faz barulho pra essa banda Vamos pedir a nossa votação Rápido como quem se rouba Por além de quem terminou Barulho prazimas Do meu mano 6 Diferentemente Vivo prazimas do meu mano Chamuel Faz muito barulho Com você Chamuel 1 a 0 E tudo que vai Volta Vivo de morir Deixa eu ver Deixa eu ver Se ele ganhar Dá o meu gás Se ele ganhou no ataque Você também pode ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Mas se Deus poder atacar Vai tomar um churau Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Dai respirou Por isso mesmo nessa batalha Cê não com o gerente Mas para Por isso eu mesmo encerrei, cê sabe que na base incinerei MC que tá teclando, rima cê sabe que eu faço, a minha é bela Pra quem fica no rap é inc, MC que digita na seca MC de internet vai se fuder porque eu não soube fazer pelo jeito Se não me conhece, quem não tem internet é você Mas tudo bem, faço há 5 anos, cê não conhece meu corre na rua Você nunca me viu na minha quebrada, por isso eu vim pra te bater na sua cusão Não anda bem, não, por isso manda mal E lembra que eu falei do sistema operacional Mas você não vai além, você não vai além Os meus arquivos eu salvei a nuvem e os meus inimigos já tão lá também Se eu ficar olhando pra quem é de fora, quem que olha pra mim? Quem que eu faço, vai vir assim, você não entendeu Mas a batalha do estudante é matou morte Se eu olhar pra quem é do sul, quem que vai vir valorizar meu corre? Brasil, mesmo país, sabe, cê toma no queixo Cê tá falando que eu tô com o dedo de fora, parceiro, cê mora no eixo É, pra você ter uma batalha boa, é só sair da minha cidade Eu não, tô muito longe, dois mil quilômetros da única oportunidade Eu quebrei essa rima arregaça, por isso mesmo que seduz MC quebra queijo, rima fora do eixo, eu sou o do Bruce E aí, pega essa visão, por isso mesmo é o Losango MC da pirâmide, eu quebrei a alimentiça, por isso que eu aceitei o dia Quebra queijo, mano, uou, porque você é vacilão E você tá no pé, quebra queijo, rapaz, duro, é doce Mas não é mole não, mãe, te ganhar, é Só que você não é Maria Mole Por isso não, mano, é rapidinho, não é Maria Mole Isso é rocambole, eu te matei, cê tá enrolando Terceiro, 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 terceiro Aê família, acerta o terceiro round Sics vai começar, Shabam vai terminar Que quer terceiro road que tu quer Ae Pera ai Calma ai Ae família que quer terceiro road que tu quer Ae Ae família tem gente pra caralho Da pra fazer melhor Qual foi? Quem quer batalha boa Grito gay Ae Levanta a mão família Levanta a mão Ae Essa vibe é da hora Vem geral, vai a vibe do pipão Vem, vem, de cocaína no avião Bolsonaro é traficante O que vocês querem ver? Suque! A agonia é um cigarro desgraçado que é um fumante O que vocês querem ver? Suque! Na contagem Se fumar, vem Eu descobri que a vida é mais do que o terreno Que eu piso, que eu vivo, por isso Eu mano, eu agilizo Cê não entendeu, mas eu sou verdadeiro Eu sou a semperte do mundo Se o mundo ignorou, eu ligo ele inteiro E é isso, por isso eu provo Eu dobro, é o clique Então não perco o foco pra minha tia foto Em quatro É três ou é dois No terceiro não deixo pra depois Enquanto você mandou três e me entregou o beat errado Tudo bem, vou bater mais nesse MC que tá frustrado Isso é serpente do mundo Cê pega o missioni O mundo nunca vai girar em torno de ti Amigo, então hoje cê vai sumir Por isso o chamuel já vai fazendo um fim Isso é terceiro, por isso eu faço o dia inteiro Cê apanha no segundo, no terceiro, no primeiro Como gigante ele quer ser sábio, hilário Esse menor tá achando que é foda Por isso mesmo que eu tenho a fúria de emir Pra MC arrogante na batalha eu broto pra mimir Quando eu fui arrogante mano eu pedi licença Quando eu colei na roda demonstrei minha presença Licença caldeira eu faço verso em brasa Peço perdão por vim bater no MC da casa É que eu faço rap perante a lua Bater no MC da casa sair da minha casa Pra botar o nome na rua E é isso, é diferente nem tem balevada Pra quem corre cera não tem o peso da calçada Então bota na calçada da fama o seu nome lá Porque eu sou estrela, eu nasci pra te pisar Amigo, desculpa, você quer vim falar Cê não arrumou nada, volta pra organizar Mas para, tá osso, tô no fundo do poço Sou Dora Aventureira, estrelas, botei no meu bolso É isso, você tá Pega o mapa pra ver se o meu corre cê consegue achar Não irmão, por isso eu trouxe minha sagacidade Boto imundo na mochila e vim pra tua cidade É Dora Aventureira, no verso Renegue, vitória com panela Raposo não perde Aê família, máximo respeito Barulho pra batalha Sui bueno, mi hermano Bota ação rápido como quem se rouba Por ordem de quem terminou Barulho pra zimas Barulho pra zimas do meu mano chamo al Diferentemente, barulho pra quem curtir as zimas de SIC Pera aí, entendeu nada Levanta uma mãozinha só pra quem curtir as zimas do Xamuelzinho aqui, ó Não, pera aí, visual É, mano, só tem uma olhada aqui pra lá Tem que olhar todo mundo, olha também as zimas de SIC Aliás, ele está errado Abaixou Uma mão só pra quem curtir as zimas do SIC, sério É isso aí, ó Visual, Xamuel, pronto E aí E aí E aí Obrigado.